Bom dia galera, estou saindo aqui do bairro de Lagoa Nova da rua dos Tororóis com Antônio Basílio vamos até o bairro de Tirol quem conhece vai comentando aí pra gente fala de onde você está assistindo nossos vídeos o pessoal está ali fazendo as calçadas aqui já está prontinho e vamos em frente, vamos pegar aqui Antônio Basílio em 600 metros, mantenha-se à direita para continuar na Avenida Antônio Basílio hoje eu vou aqui na companhia da minha Romera o nome dela é Romera, viu galera muito conhecida aí no Google, né nossa Romera está batizada aí como Romera vamos até o bairro de Tirol Antônio Basílio está passando por essa reforma aí de calçada aí estão deixando tudo no padrão está o quebra-quebra mantenha-se à direita para continuar na Avenida Antônio Basílio vamos cruzar aqui a São José olha aí como é que está o trânsito aqui mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Antônio Basílio e depois vire à esquerda na Avenida Prudente de Moraes vamos virar aqui na Avenida Prudente de Moraes vamos virar aqui na Prudente de Moraes continue na Avenida Prudente de Moraes por dois quilômetros vamos continuar aqui esses dois quilômetros na Prudente e o trânsito hoje aqui está meio maluco, viu hoje está merecendo aquele like aí, viu meus amigãs, que você esqueça estrala aí o dedão aí no joinha para fortalecer nosso canal se não é inscrito, meus amigos se inscreva aí no nosso canal tem vídeo todo dia, viu todo dia tem vídeo novo vamos cruzando aqui a Nevaldo Rocha Avenida Nevaldo Rocha aqui na Prudente de Moraes sempre o trânsito é esse muito carro muita gente usa aqui quer dar acesso a vários bairros de Natal Alberto Silva essa que a gente cruzou estamos em Natal, meus amigos Rio Grande do Norte essa é a capital do sol a capital do Rio Grande do Norte, viu vamos cruzar aqui Alexandrino de Alencar bairro de Lagoa Seca a faixa aqui à direita é exclusiva para ônibus e a gente vai seguindo Romero está me falando que tem uma lombadazinha aqui na frente vou inaugurar uma loja aqui não sei o que vai ser deve ser loja de carro, né vamos em frente você que está fora da nossa capital está matando aí a saudade através de nossos vídeos meus amigos deixa aquele joinha aí comenta de onde você está assistindo eu respondo a todos vocês estamos aqui na Prudente de Moraes vire à direita depois do posto de gasolina à direita para a rua Alberto Maranhão exatamente a gente está indo aqui num local resolvi filmar para vocês vire à direita depois do posto de gasolina à direita para a rua Alberto Maranhão vamos virar aqui na Alberto Maranhão lá meu filho pode ir olha a nossa vista aí em 500 metros vire à direita na Avenida Hermes da Fonseca show nossa capital é bonita viu olha só essa parte aqui foi recapeada o finalzinho aqui é meio demorado isso aqui é a Rodrigo de Salves mais um cruzamento Afonso Pena vire à direita na Avenida Hermes da Fonseca e depois seu destino estará à direita ok chegamos aqui na Hermes da Fonseca aqui direto a gente vai para a do meio e a gente vai pegar aqui a direita já estamos no bairro de Tirol meus amigos aqui a direita direto vai ter o 16RI seu destino está à direita chegamos Hermes da Fonseca sentido Arena das Dunas vamos até o Barro Lagoa Nova acompanha aí até o final meus amigos estamos passando aqui ao lado do 16RI batalhão do exército estamos em Natal Rio Grande do Norte esse lado esquerdo aqui esse quarteirão todo é do quartel essa parte aqui de Tirol tem bastante prédio condomínios e esse é nosso trânsito aqui em Natal viu horário de almoço estamos se aproximando aqui da de meio dia já meus amigos e olha aí a quantidade de carro a galera voltando aí para pegar o almoço em casa né para retornar aí depois de uma hora duas horas treze horas quatorze horas o negócio arrochou ali já bem que ela abriu um pouquinho e a gente vai aqui em frente mostrando aí para vocês o abraço hoje vai para Emmanuel é o homem do mercado Deus é fiel ele e seu pai Carlos Henrique é o neném aquele abraço meu amigo meus amigos o abraço também vai para todos os meus inscritos muito obrigado aí pela preferência meus amigos estamos passando aqui ao lado do shopping aqui a nossa direita fica o shopping olha aí olha aí como é que está a nossa parada aqui no shopping ó muitos alunos deixa eu pegar aqui a direita e esse é nosso shopping medo medo é mal medo é mal vamos cruzar aqui a Nevaldo Rocha Nevaldo Rocha com a Salgado Filho a gente começou lá na Herma da Fonseca ela aqui já mudou de nome aqui já veio aí 101 Senador Salgado Filho não é filhos não viu galera é filho ó aqui tem as universidades né dá bastante alunos nesses nessa parte porta aberta aí meu amigo rapaz estava com a porta do carro aí aberta estamos passando aqui ao lado do supermercado nordestão essa é a nossa movimentação da nossa capital viu meus amigos vamos pegar aqui a direita para a gente pegar aqui a Nascimento de Castro estamos já em Lagoa Nova bairro de Lagoa Nova mais uma parada nosso transporte público governo estadual em movimento rapaz vendendo a pipoquinha aí vamos pegar aqui a direita Avenida Nascimento de Castro pode vir meu amigo para onde a gente vai é carro viu companheiro companheiros bastante carro aqui em Natal eita o abração hoje vai também para todos os membros do meu canal quer ser membro do nosso canal meus amigos você vai ajudar muito aí o nosso canal é só apertar nesse nomezão aí seja membro apertou você vai fazer parte aí do clube dos membros do canal muito obrigado a todos aqui a nossa direita tem um shopping várias lojas o pessoal está fazendo aí as calçadas aqui a direita tem um atacadão tem a Conjó aqui na esquina fazendo aí as calçadas aí nos padrão o bairro de Lagoa Nova todinho já tem muita coisa pronta já vamos cruzar aqui a rua São José São José que agora está de cara nova agora é mão única mão única sentido alecrim cidade vamos seguindo vamos seguindo vamos seguindo vamos seguindo muito obrigado a todos que estão acompanhando aí nosso trabalho bastante vídeo no canal todo dia a gente posta vídeo aí no nosso canal viu meus amigos todo dia tem vídeo novo no canal exclusivo é exclusivo viu dá trabalho para fazer mas todo dia a gente está junto essa cruzana aí Avenida Jaguarari Avenida Jaguarari vamos até um pouco ali à frente até a rua dos Tororóis para a gente finalizar o vídeo viu só tenho a agradecer a vocês aí que tiram um pouquinho do tempo aí para assistir nossos vídeos eu digo nossos vídeos porque isso é nosso viu meus amigos eu faço aí com muito prazer para mostrar para vocês e aqui no sinal a gente pega à direita na rua dos Tororóis e finaliza o vídeo e aí em frente segue Antônio Basílio Antônio Basílio não meus amigos Antônio Basílio não Nascimento de Castro chegamos na Tororóis muito obrigado a todos meus amigos fui